Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de falar de um tênis para rodagens médias e longas da Fila Você conhece o Fila Float Max? Pois é, só pela cara dele, essa coloração verdona, ele já me ganhou Mas não é só isso não É um tênis para você que está buscando correr médias distâncias, longas distâncias Treinos de rodagem longa e talvez, por que não, até uma maratona Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho desse lindão aqui E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre o Fila Float Max Vamos lá então, primeiro, parte de fora Parte de dentro Ele tem aqui um detalhe, uma frase aqui em inglês O nome aqui na língua, Float Max E aqui fora também Bem simples o logo da Fila aqui na lateral Nada de muito diferentão Essa cor dele que me pega muito, essa cor é muito bonita, já falei né? Cabedal dele é em dupla camada de Engineer Mesh Você consegue ver aí ó Tem duas camadas, tem uma telinha aqui por fora e por dentro também Muito confortável Eu não usei esse calçado sem meia Mas acho que dá, porque olha só Inclusive a parte do colar aqui, a parte de dentro É muito acolchoado, muito confortável Realmente como os tênis de rodagem Característica de tênis de rodagem Um detalhe bem interessante é a lingueta desse calçado Olha que legal A lingueta é em knit O cabedal é em mesh E a lingueta é em knit Para ficar bem fininha Olha só Mais confortável Ela molda de acordo com o formato do seu pé Muito gostoso de correr com ele Além de ter aqui o ponto refletivo na parte de cima da língua E também aqui na parte de trás Certo? Contraforte Será que tem contraforte? Tem, mas tem muito hein? Tem demais É um tênis muito confortável Muito estável Muito seguro Contraforte dele, olha só É bem rígido mesmo Não machuca Mas ele te dá um conforto aqui Tornozelo Muito bom mesmo Principalmente para quem está começando a correr Isso é ótimo A entressola Como vocês estão vendo aí Essa parte brancona aqui É a plataforma expandida e responsiva da fila Que é a tecnologia float Que leva o nome do calçado Claro Tanto na parte de fora Quanto na parte de dentro De todo o tênis O que deixa ele inclusive mais leve Se não fosse esse composto de entressola Ele pesaria bem mais Com toda a certeza E o solado Olha que bacana Diferentão né O nome também do tênis Esse solado Ele é transparente aqui em alguns pedaços Translúcido né Bem bacana Muito, muito, muito seguro Você não escorrega E é uma borracha Com tecnologia Evergrip T Que é uma borracha Em TPU Para dar ainda mais estabilidade Com o piso molhado Piso com areia Não escorreguei correndo com ele aqui na praia Realmente é muito bacana O grip que dá Esse solado aqui Ih, vai durar hein Ó Vai durar bastante Rodei com ele Ele tá Só sujo Impressionante Será que ele é flexível? Não muito né Esse inclusive Mais pra frente Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso Tá Drop dele 8mm de drop Tem o Float Max Da fila Tipo de pisada dele É pisada neutra E vamos ver Quanto dá na balança O tamanho 41 Masculino Da fila Float Max Tá vendo só? 297g Tamanho 41 Masculino Pesa O fila Float Max É tênis pra Rodagens Médias e longas Ele tem a base Bem larga Olha só É tênis pra rodagem mesmo Bem largo E um detalhe Esse aqui É o modelo 41 Os modelos fabricados No Brasil Geralmente Você não precisa Comprar um modelo Com número a mais Tá Se eu usasse Esse modelo Que tamanho 40 Ficaria Ok 41 ficou até Um pouco grande Então experimente Antes de comprar O modelo da fila Geralmente é Número de passeio Tá Não precisa de ser Um número a mais Não Tá Tá Então Todos os detalhes Desse cara Que bonitão O fila Float Max Viu só Além dessa cor Aqui Que eu sou suspeito Pra falar de tênis Colorido Principalmente Dessa cor Que me remete Lá Ao Canna Racer 3 Você teve O Canna Racer 3 Verde e limão Eu tive Um dos primeiros vídeos No canal De review Aliás Ele também tem Outras cores Fica tranquilo Você que não gosta De tênis colorido Tem outras cores Também É só acessar O site da Centauro O link Tá aqui na descrição E já você vai direto Lá Pra poder ver As outras cores Também Que tem disponíveis Tá bom Aliás Falei de Canna Racer Né Bem Esse modelo Aqui Ele vem Pra complementar Os outros modelos Que a fila Já tem disponíveis No mercado Por exemplo Você quer um tênis De velocidade Você tem O Canna Racer Você quer Um tênis Intermediário Hoje Você tem O Float Elite Você quer um tênis Pra rodagem Agora você tem O Float Max E se você quiser um tênis Pra super velocidade Um super tênis Pro seu dia de treino De velocidade máxima Que dá o máximo Que você puder Ou o dia de prova Você vai usar O Racer Carbon Mas hoje Eu vou te falar Desse cara aqui Claro O Float Max Que serve Pra qualquer Tipo de treino Se você só pode ter Um tênis No seu armário É uma boa opção O Float Max Porque você vai conseguir Fazer treino De rodagem curta Média Longa Treino de velocidade É aquele tênis Que você vai fazer Tudo Tudo com ele Claro Que o ideal Pra esse modelo É fazer seus treinos De rodagem Treinos diários Deixar os treinos De velocidade Pro Canna Racer Deixar os treinos Intermediários Pro Float Max E os treinos Pra porradaria Com o Racer Carbon Mas se você puder Ter apenas Um modelo No seu armário É uma excelente opção O Float Max E pra quem Então É esse tênis Aqui Silvio Bem É um tênis Pra qualquer corredor Sim Qualquer corredor Principalmente Pra quem Está começando A correr Por que? Ele é um tênis Com a base Larga Tá vendo só? Ele é largão Ele é um tênis Muito seguro Então pra quem Tá começando A correr Não entende Muito da mecânica De corrida ainda Ele chapa Bem no chão Ele não gira Ele mantém A base Toda no chão Do calçado E com isso Você vai evitar Lesão Principalmente Quem está começando A correr Quem está com Sobrepeso Quem está voltando De lesão Então é uma Excelente opção Esse modelo Por causa Dessas características Ele não é Dos tênis Mais leves Mas ele é um Dos tênis Com a base Larga Ele é um tênis Bem seguro São características De um tênis De rodagem E isso Traz Tota a diferença Dele Para um tênis Intermediário Então ele vai servir Para quem está Começando a correr Para quem está Voltando a correr E para quem Quer um tênis Para rodagem Então ele vai servir Para todo tipo De corredor Agora Apesar dele ser Um tênis De rodagem Nos meus primeiros Testes Eu senti ele Um pouco durão Então você vê Que ele não flexiona Tão facilmente Assim Esse composto Da fila O float Nesse caso Para esse modelo Eu achei ele um pouco Buro até demais Mas com o passar Dos quilômetros Eu senti que ele Foi amaciando Para vocês terem uma ideia Eu achei o float Do float elite Muito mais gostoso De correr Muito mais confortável Do que Do float max Claro que são Modelos diferentes Com propostas diferentes E também Idades diferentes Pode ser inclusive Uma evolução Do composto Já que o float elite É mais novo Do que o float max Mas fica só Essa observação Com o passar Dos quilômetros Ele foi amaciando Foi ficando um pouco Mais gostoso E você Já usou o float max Tá buscando um tênis Com essas características Faz o seguinte Link na descrição Aqui Você já compra Direto no site Da centauro Ou Acesse direto O site da centauro Use o cupom Quilometragem Você vai levar O float max Com 10% De desconto É meus amigos Daquela molezinha E assim Vai estar ajudando Nosso canal Comprando tênis Ainda mais barato Esse cara Que é Lindão Certo E você Gostou do vídeo Tá buscando um tênis Com essas características Conhece alguém Que tá buscando um tênis Com essas características Compartilha esse vídeo Nos grupos WhatsApp Grupo assessoria De corrida Pra que mais pessoas Possam conhecer Essa máquina De correr Dá aquela moral Pra gente Se inscreve No nosso canal Pra que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Como review De produtos Pra vocês poderem conhecer Tudo disponível No mercado de corrida Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Do Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto com ele Bota a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Bacana Que era incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau